No vídeo de hoje, a grande nação das formigas camponotos. Vamos ver toda a sua evolução, até que se torne um grande império. Observaremos suas dificuldades e desafios, para formar seu formigueiro, fungos e grandes inimigos, estarão em seu caminho. Será que ela sobreviverá? Nesse vídeo vamos ver a evolução completa de uma colônia, todos os detalhes de criação e alimentação, será explicado nesse vídeo. Mas, vamos começar do início. Como tudo começou. 10 de novembro de 2018, um dia antes da revoada das formigas. Sua época de revoada acontece na primavera e no verão, logo após as primeiras chuvas. Vamos acompanhar. 11 de novembro, um dia após as chuvas, temperatura em torno de 30 graus. Não por acaso as formigas escolhem fazer as revoadas após as chuvas. Esse é o momento que o solo está úmido, fácil para cavar e começar seu formigueiro. Todas as formigas de uma mesma região, entram em revoada, expulsando suas irmãs com asas. Esse momento de euforia das formigas é muito crítico, elas ficam muito expostas a diversos predadores, que não dão bobeira na hora de comer uma formiga com asa. As que sobrevivem contra os grandes predadores, ainda tem que vencer os pequenos fungos e bactérias. É não é fácil ser uma formiga. Apesar de todas as adversidades, machucados e deformidades também podem levá-la à morte. Ainda mais pela frente, elas vão encontrar os temidos, parasitas de formigas. Em certas espécies, apenas 0,5% das formigas-rainhas conseguem fundar seu formigueiro. Vamos agora ver, a nossa rainha sobrevivente, sua trajetória até formar seu império. Com todas as condições favoráveis, então acontece a revoada. As formigas operárias expulsam suas irmãs com asas para fora da colônia, forçando sua saída. O acasalamento acontece enquanto elas voam. O mais interessante é que elas nunca voarão em toda a sua vida. Essa será a sua primeira vez. Elas já nascem sabendo como e quando devem voar. O mais interessante é que elas não sejam sabendo como e quando devem voar. Após o voo nupcial que pode durar até 2 horas em voo, ela pousa ao solo, arranca suas asas e vai em busca de um ambiente adequado, como por exemplo, debaixo de pedras, entulhos e madeira seca. O mais interessante é que elas não sejam sabendo como e quando devem voar. Após a longa procura por um lar, ela pode ficar até 3 dias descansando, até começar a colocar os primeiros ovos. Para fazer seu primeiro formigueiro, você vai precisar de um tubo de ensaio ou algo semelhante. Esse tubo de ensaio vai ser seu lar por até 4 meses. Você deve montar da seguinte forma. Coloque um pouco de água e tampe com algodão, deixando um espaço vazio para sua formiga. Três dias depois temos o nascimento dos primeiros ovos. Algumas formigas podem demorar um pouco mais para colocar os ovos. A formiga rainha deve ficar em um lugar fresco e em completa escuridão. Formigas são fotofóbicas, odeiam a luz. Duas semanas depois temos o nascimento das primeiras larvas. Elas são bem pequenas, aos poucos elas vão engordando. A própria rainha vai alimentar as primeiras larvas. A rainha não vai sair do formigueiro para coletar alimento. Essa rainha Camponotus é full claustro. Ela vai sobreviver com os músculos de seu tórax, onde ficava suas antigas asas. Agora sim as asas seus músculos são inúteis. Seu corpo usará essa gordura para manter a rainha viva. Até o nascimento das primeiras operárias. Do ovo a larva demora duas semanas. As larvas podem passar por até três estágios de crescimento. Dependendo da quantidade de alimento que a larva recebe. Isso definirá sua função no formigueiro. Esse estado larval dura até três semanas. Em seguida a larva tece uma espécie de casulo de seda. Ela vai passar pela metamorfose. Esse processo dura até duas semanas. Aos poucos ela vai escurecendo. Já é possível ver a forma de uma formiga. Com o nascimento das primeiras operárias. A rainha tem um pouco mais de sossego. E seu trabalho agora será apenas botar ovos. Já que suas operárias vão cuidar das larvas. E procurar alimento para todo formigueiro. Camponutos são carnívoras e doceiras. Pequenos insetos são seus favoritos. Lembre-se de cuidar da alimentação de suas formigas. Qualquer contaminação pode colocar a colônia em risco. Suco de amora está entre suas bebidas favorita. Possui muitas vitaminas. Com o crescimento da colônia vai nascendo os primeiros soldados. Que vão defender a colônia dos predadores. Com quatro meses você pode fazer um formigueiro simples de gesso. Ou fazer um formigueiro mais adequado. Como esse que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Com licença ao patrão. Bom dia, três pedidos. Bom dia, três pedidos. Com licença ao patrão. Bom dia, três pedidos. Tom dia, três pedidos. Boa noite, três pedidos. ry covid-aste. Com licença ao patrão. Esse formigueiro foi preparado exclusivamente para camponopos. Essa espécie se desenvolve melhor no calor, e seu formigueiro é bem quente, porém não pode faltar umidade. Resolvi isso fazendo uma câmara de água, que serve para umedecer e refrescar o formigueiro. A praça de alimentação é onde as formigas se alimentam, foi passado graxa nas bordas do pote, para inibir a passagem delas. O mais fascinante é ver nossa rainha ser cada um. Uma jornada de centenas de operárias, e lembrar que ela começou essa jornada sozinha. Esse vídeo vai ficar por aqui, mas essa jornada continua. Inscreva-se no canal, para acompanhar os próximos vídeos e ver as novas histórias. Inscreva-se no canal, para acompanhar os próximos vídeos e ver as novas histórias.